As estações deixam ao passar sua ruína, e pois na primavera o narciso que abre só murcha quando a rosa em chama rubra arde, e as violetas roxas florem no outono, e o croco faz no inverno a neve estremecer, assim é onde florir de novo os lenhos nus. E este barro gris enverdecer de chuva e dar boninas que um moço há de colher, mas que dizer da vida cujo mar faminto a nossos pés escorre, e das noites sem sol toldando os dias de que não resta esperança, a ambição, o amor, tudo o que penso ou sinto cedo é perdido, e há que achar prazer tão só nas espigas ressequidas da morta lembrança.